Hoje o Bom Prato está comemorando o Dia da Mulher. A gente monta um cardápio todo especial para atender as nossas clientes. A gente está servindo frango assado, uma farofa, gelatina de morango. Tudo em comemoração a esse dia tão especial, com mulheres fortes que a gente tem na cozinha para preparar todo esse prato tão especial para elas. Então espero que elas estejam gostando desse dia tão diferente. E o Bom Prato quer desejar a todas um Feliz Dia das Mulheres. Além de ser bom, saudável, alimentação saudável e também o preço final. Eu adoro esse frango assado que eles deram aí para a gente hoje. Muito bom, muito bom. Eu achei gostoso e estava muito bonito. Está tudo enfeitado lá. Estava bonito. As mulheres merecem. Eu achei gostoso. Obrigado.